Ei David L.I.P, o mais brabo de SP E só pela picadilha, tá de lalá, cica de Kelsdrak Hoje tem bari na vila, bom de tratorzão, dois escados Cabelinho na rega, meia na canela, filha do doutor Não conhece, eu te apresento, é eles mesmo Bom de do que toca os trator, então saco roubou Os neguinho acelera, os menor chavaio As motocas magrela, quer brincar de pega-pega Mas tô de bicho da zero, quero ver eles pegar É o labirinto da vavela, é só vaco na ré que os moleque Vai apelar, vai apelar, vai apelar, vai apelar Onde do que toca os trator, então saco roubou Os neguinho acelera, os menor chavaio As motocas magrela, quer brincar de pega-pega Mas tô de bicho da zero, quero ver eles pegar É o labirinto da vavela, é só vaco na ré que os moleque Vai apelar, vai apelar, vai apelar, vai apelar Só pela picadilha, tá de lá lá, fica de quer os drac Hoje tem bairro na vila, monte pra tosar, um, dois está Cabelinho na régua, meia na canela, filha do botão Não conhece, eu te apresento, é eles menos Onde do que toca os trator, então saco roubou Os neguinho acelera, os menor chavaio As motocas magrela, quer brincar de pega-pega Mas tô de bicho da zero, quero ver eles pegar É o labirinto da vavela, é só vaco na ré que os moleque Vai apelar, vai apelar, vai apelar, vai apelar Onde do que toca os trator, então saco roubou Os neguinho acelera, os menor chavaio As motocas magrela, quer brincar de pega-pega Mas tô de bicho da zero, quero ver eles pegar É o labirinto da vavela, é só vaco na ré que os moleque Vai apelar, vai apelar, vai apelar, vai apelar Alô, daí o GLP Uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh Hummm!